Tá do vento. Esse é nome. Primeiro, terceiro e quarto. Esse dronezinho consegue revocar até quantos quilos? Um quilo e pouco. Esse aqui não tem mais de um quilo, tem? Tem não. Sem motor, sem bateria. Tem não, tem? É grande. Claro que não tem um quilo. Então, posso pegar? Com certeza. Ih, basta pegar pela traseira dele. Tem trem, tem que postar moda, não consegue. Mas só os pescados. É. Agora já era. Peguei. Peguei. Peguei já? Caraca, tá ficando bom nisso, hein? Deixa eu pra ele ver, deixa eu filmar. Tá reclamando que tá muito peso pra mim. Olha aí. Aí, 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 furacão. Olha, o Mavic é brabo, hein? Caraca! Tinha que filmar isso. Tá filmando. Porra. Aí. O Maviczinho é brabo, hein, Jorge? Olha aí, esse cabeça do Mavic rebotando um adião, cara. Rebotando um adião. Peraí. Tem que filmar. Peraí. Peraí. Peraí, já tá foindo. Tá cagando. Caralho. Por isso que você fica fazendo meleca aqui em cima. Ah, o Maviczinho é macha, hein? Ele avisou aqui, estava pesado